Abandonada. É assim que se encontra a Travessa 12, no bairro Novo Horizonte 2, em Quatro Bocas. A situação complica quando chegamos próximo dessa ponte. O que tudo parece que nós estamos em um bosque, mas na verdade é uma rua. A Travessa 12, aqui no bairro Novo Horizonte 2, em Quatro Bocas, mostrando que realmente essa rua está precisando de manutenção com urgência. Vegetação está tomando conta da rua, o que proporciona dificuldades para pedestres, ciclistas e outros condutores. Nas imagens desse córrego, podemos perceber que é necessário uma limpeza no local. Na lateral da rua, descobrimos uma pequena trilha, que pode servir para usuários de drogas ou até mesmo esconderijo de delinquentes. Na rua, lixos e entulhos que deveriam ser coletados, mas parece que estão há um bom tempo expostos em via pública. Sem iluminação pública adequada, à noite o perigo é constante. Os moradores dessa localidade também pedem a atenção das nossas autoridades.